A neve branca brilha no chão, sem pegadas pra seguir O reino de solamento e a ranga está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Incluir, não sentir, nunca saberão Mas agora a mão Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar A tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De onde tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam não vejo o meu redor É hora de experimentar Os meus limites vou testar A liberdade vem, enfim, pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me deixar Não vão me deixar chorar Aqui só eu E vou ficar Nem pensar Te ver Meu poder envolve o ar e vai ao chão E a minha alma foi pra trás de gel em profunda Meu pensamento se transforma em tensão Não vão me arrepender Do que te encontrar atrás de gel em profunda Com o céu e o vento andar De onde tudo muda, de onde tudo muda É tempo de mudar A direção De onde tudo muda De onde tudo muda De onde tudo muda De onde tudo muda Eu não vou mesmo me incomodar De onde tudo muda De onde tudo muda Tchau